Bom, o programa Rio Sem Fronteiras, um programa da parceria Teveira Lerge, Ordem dos Advogados do Brasil, recebe hoje dois convidados especiais para debater um tema também especial e muito caro para a sociedade. Nós vamos tratar aqui do dia 12 de agosto, o Dia Internacional da Juventude, um dia instituído pela ONU, Organização das Nações Unidas. E você sabe, o programa Rio Sem Fronteiras traz sempre um tema relacionado ao mundo de maneira universal e que afeta todos nós, cariocas e fluminenses. E para isso, nós trouxemos aqui a minha colega advogada, doutora Lívia Madeira, que preside a OAB Jovem, exatamente, a OAB que cuida do jovem empreendedor, do jovem advogado, iniciante de carreira e os desafios que estão dados para ele no mercado. E não menos, mais uma vez aqui no nosso programa, o deputado Munir Neto, muito prazer por recebê-lo aqui, deputado, que preside a Comissão da Criança e do Adolescente e aí debatendo o adolescente, o jovem, os desafios que estão colocados hoje para o Rio de Janeiro. E eu começaria perguntando, deputado, a importância dessa data, o dia 12 de agosto, dia mundial da juventude e os desafios do Rio de Janeiro em relação ao jovem adolescente. Amigo Carlos Nicodemos, é um prazer estar conversando com você, com a Lívia e com todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu fui secretário de Assistência Social de Volta Redonda, minha terra natal, por 15 anos, estou no mandato de deputado estadual há um ano e meio, praticamente, e sou presidente da Comissão da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa. E essa bandeira da juventude sempre foi a minha bandeira, a minha preocupação, porque a gente sabe que nós temos que fortalecer a questão da juventude nos municípios, no Estado e no Brasil também, né? Então, nós estamos trabalhando muito para que isso aconteça. Volta Redonda tem a fama de ser a cidade da pessoa idosa, a cidade da melhor idade. Mas, além de ser a cidade da melhor idade, também é a cidade da criança, do adolescente e da juventude. Volta Redonda, ao mês da juventude, onde aqui existe a Comissão da Juventude, onde tem um trabalho maravilhoso, que é coordenado pela Larissa Carceis. E agora, em agosto, em todo agosto que se passa, a gente faz um trabalho aqui na cidade, com as autarquias e fundações e secretarias, se juntando a esse trabalho. Um evento cultural, educacional, de saúde, social. Então, Volta Redonda é uma referência no trabalho com a juventude. E eu estou levando o que eu aprendi para todo o Estado do Rio de Janeiro. E a nossa comissão também fica muito preocupada com essa questão da juventude. Então, estamos fazendo projetos de leis, estamos elaborando vários programas e projetos para que a gente possa efetuar em todo o Estado do Rio de Janeiro. E acredito que nós vamos conseguir isso com a parceria dos demais deputados e com grande aprovação do nosso governador Cláudio Castro, que sempre nos apoia em tudo que é solicitado. Muito bem, deputado. Muito obrigado pela sua contribuição inicial. E aí, doutora Lívia, queria trazer aqui uma questão. O dia 12 de agosto, ele foi instituído pela Resolução 54-120 da ONU, exatamente como uma recomendação da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude, isso em 1998. Todo ano, nós temos uma bandeira que se levanta a respeito da juventude. Esse ano, o lema é Dois Cliques ao Progresso, Percursos Digitais da Juventude para o Desenvolvimento Sustentável. E aí, do seu lugar, coordenando a OAB Jovem, a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, que muito tem entregue à sociedade. Agora, esse mês de agosto também é o Dia do Advogado, ele saudando. Perguntar sobre os desafios do advogado jovem hoje no Rio de Janeiro. Bom, queria iniciar agradecendo o convite ao colega, doutor Carlos, ao nosso deputado aqui presente. Eu considero o maior desafio do jovem advogado a capacitação, porque hoje a gente tem acesso muito fácil a redes sociais, como bem pontuou aqui o doutor Carlos, o clique está muito, generalizou muito, na verdade. Então, a gente tem uma dificuldade maior em ter acesso profundo ao conhecimento. Então, a pessoa hoje, o jovem advogado, ele tem essa dificuldade de acessar, na verdade, ele tem uma facilidade em acessar ali, com alguns cliques, o material que ele precisa, mas dificilmente ele vai sentar e estudar como antigamente a gente via. E aí, para o acesso que eu tenho a professores mais experientes, a advogados mais experientes, hoje está tudo muito simplificado. Então, o jovem advogado, de forma recortando aqui para a advocacia, ele quer o manual simplificado, facilitado de 50 páginas, enquanto os professores e advogados mais experientes estudavam aquela matéria, por exemplo, em três volumes de 400 páginas cada um. Então, a minha maior bandeira é a capacitação, mas a qualidade dessa capacitação. Porque a gente não vai aprender o direito penal, o direito internacional ou o empreendedorismo jurídico com um clique numa rede social. A gente precisa sentar e capacitar, na verdade, trazer essa capacitação para esse jovem advogado qualificado, para que ele consiga um lugar ao sol e que esses obstáculos que existem e continuarão existindo sejam, pelo menos, diminuídos, digamos assim. Muito bem. Olha, questões importantes para a advocacia, para todos nós que estamos aí já há muitos anos nesse fronte. E a OAB tem uma preocupação muito especial com os nossos jovens, o jovem advogado, aquele que inicia sua carreira. E aí a questão da educação como uma necessidade, a educação permanente, de qualidade. Deputado, vou trazer aqui uma questão importante no campo da juventude e que a nossa, vamos dizer assim, produção da nossa Comissão de Direito Internacional apurou e que queria compartilhar com o senhor. No dia, existe uma lei complementar, um projeto de lei complementar 16-2023, de autoria de vários colegas seus, deputados, que institui o Fundo Estadual da Juventude no Estado do Rio de Janeiro. Deputado, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância dessa iniciativa parlamentar, o fundo, como ele pode colaborar no fomento de políticas afirmativas para a juventude. Carlos, nós temos que levar as políticas públicas para a juventude para todo o Estado do Rio de Janeiro. E os municípios têm que ter os seus conselhos municipais para a juventude e, com isso, ter o fundo também junto aos conselhos para que a gente possa efetivamente ter a juventude do poder público municipal e estadual. Então, a gente vem lutando para que isso aconteça o mais rápido possível. As cidades, para você ter uma ideia, dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, apenas 34 municípios têm uma pasta voltada exclusivamente para as políticas públicas da juventude. E só duas cidades do Estado é que têm a Secretaria para a Juventude, que é a capital, o Rio de Janeiro, e a Ana dos Reis. Só temos hoje 11 conselhos e atividades, conselhos municipais da juventude de atividade. Então, nós precisamos mudar essa imagem e mostrar a importância que é o trabalho com a juventude, que é o futuro do país. Então, essa lei é uma lei muito importante, esse projeto de lei, porque é onde os conselhos vão ter um fundo, é onde vão poder receber verbas federal, estadual, municipal e privadas também. Então, a gente precisa realmente que isso saia do papel, seja efetivamente colocado em prática, que a gente possa fortalecer os conselhos e os fundos municipais e o fundo estadual também da juventude. Muito bem, deputado. E aí estrutura-se uma política que é muito importante para aqueles que estão nos assistindo, como muito bem foi apontado aqui pelo deputado, que é a participação social através dos conselhos de direitos e aí o fomento dessa política através do fundo. Nós estamos discutindo... Sim, deputado, pode falar. Desculpa, com certeza tem que ser um conselho paritário, com as secretarias do poder público, tanto municipal como estadual, e também a sociedade civil participando desse conselho. Com um conselho paritário, nós vamos poder evoluir muito, principalmente políticas públicas para a nossa juventude. Muito bem pontuado, deputado. Nós estamos tratando do Dia Internacional da Juventude, dia 12 de agosto, que é o dia instituído pela ONU a partir de uma perspectiva de educação, de desenvolvimento e crescimento. E aí a gente vai tratar da nossa advocacia, os nós, advogados e advogadas, e o seu desafio na juventude. Doutora Lívia, queria um pouco entender quais são as ações hoje que a OAB Jovem vem disponibilizando para os advogados no Rio de Janeiro em relação a esse desafio de se colocar no mercado. Maravilha. Eu queria até fazer um recorte da fala do nosso deputado e trazer em comparação com o que eu tento fazer na OAB, e graças a Deus, com o apoio do nosso presidente Luciano e da nossa vice-presidente Ana Tereza, eu estou conseguindo implementar esse diálogo com as subseções, que na verdade acaba sendo recorte dos municípios para o nosso deputado aqui, porque eu não posso ficar engessada em políticas internas institucionais da OAB para um cenário de juventude da capital. Eu preciso ter uma interlocução, por exemplo, com a Comissão Jovem de Maricá, um exemplo, com a Comissão Jovem de Nilópolis, da Barra da Tijuca, de Bangu, e isso me ajuda muito, porque nas nossas reuniões mensais a gente coloca em pauta aquilo que aquela subseção específica está precisando. Hoje a gente tem um projeto chamado Oficina da Jovem Advocacia, que acontece todo mês na nossa sede, na Marechal Câmara 150, e cada oficina a gente traz um recorte escolhido pelos jovens advogados. Então a gente faz uma votação e aí a gente está indo para a nossa terceira edição, dia 15 de agosto agora, sobre direito de família, a questão da pensão, a questão da execução de alimentos. A gente coloca em votação os nomes, porque não adianta a gente criar uma oficina e chamar pessoas, ainda que muito experientes, mas que não comuniquem com a Jovem Advocacia. Então eu tenho essa preocupação de fazer essa interrupção e levar pessoas, palestrantes, advogados, que o jovem advogado consiga minimamente entender, ter aquela comunicação bem assertiva. A gente já teve de direito do consumidor, a gente já teve de execução penal, que é um tema que a maioria não tem na faculdade, então quando começa a atuar dentro da advocacia criminal, não sabe por onde começar, nesse recorte da execução penal, então eles me pediram, a gente implementou. Esse é um projeto, o projeto da Oficina da Jovem Advocacia. A gente tem também um projeto chamado Minha Primeira Foto Profissional. Quando o advogado pega a carteira na nossa seccional, ele tem direito a três fotos profissionais. Porque a gente, em contato com o próprio jornalismo da OAB, com os próprios advogados, a gente via que a pessoa não conseguia se apresentar como advogado. Seja por conta de uma dificuldade em contratar um estúdio, fazer uma foto profissional, seja porque ninguém da família conseguia dar aquele apoio e aquele direcionamento, porque não eram da área jurídica. E a gente sabe que a gente precisa ser apresentado como advogado. Então, em parceria com a OAB, e todo o apoio que a gente tem na nossa presidência, a gente conseguiu implementar, e aí a pessoa pega a sua carteira e tem ali o acesso às três fotos gratuitas, vai no estúdio, tem acesso a um profissional qualificado, um fotógrafo assistente. Então, a gente tenta viabilizar que essa pessoa tenha, de um lado, a capacitação, porque ela precisa estudar efetivamente. Não adianta a pessoa ficar ali buscando os manuais simplificados da vida. Ela precisa se doar ao estudo. Em contrapartida, a gente facilita e entrega para esse jovem advogado mecanismos e instrumentos para ele começar a sua vida autônoma, se for o caso, ou se profissionalizar. E como é que a gente entende isso? Com uma boa imagem, uma boa oratória, com mecanismos que vão ajudar a sua técnica junto com o seu estudo. Isso é muito importante, né? Isso é quase que uma saudação a esse dia também, né, deputado? Que é o dia 11 de agosto, que é o dia do advogado, né? E aqui nós temos uma advogada defendendo a juventude na advocacia. Bom, a gente vai chegando aqui ao final do nosso primeiro bloco. Mas, deputado, eu já quero deixar aqui a pergunta para o segundo bloco, né? Aqui, ó, lhe trazer um dado que foi também apurado pela nossa produção aqui do programa. Um em cada cinco brasileiros de 15 a 29 anos, ou seja, jovem, não estuda e nem trabalha. Os desafios estão colocados para essa juventude, deputado. Mas isso o senhor vai responder no segundo bloco. E a gente vai, então, terminando aqui o primeiro bloco do programa Rio Sem Fronteiras, que está tratando do tema o Dia Internacional da Juventude, dia 12 de agosto. Aguenta aí que a gente já volta já já. Bom, voltamos com o nosso segundo bloco, tratando de um tema caro para a sociedade brasileira e a sociedade mundial. Não à toa, a ONU instituiu o dia 12 de agosto, o Dia Internacional da Juventude. Esse foi um ato de celebração da ONU através de uma resolução, acolhendo uma recomendação de ministros em 1998, num encontro em Lisboa. Desde então, se celebra essa data e todo ano se traz uma bandeira para se discutir o desafio para a juventude. Esse ano, 2024, a ONU disse, dois cliques ao progresso, percursos digitais da juventude para o desenvolvimento sustentável. Olha, para isso nós trouxemos aqui duas feras, duas pessoas que operam na institucionalidade do Estado e trazem muitas questões que são desafiantes para o Estado do Rio de Janeiro na perspectiva dessa data. Primeiro, a doutora Lívia Madeira, que preside a OAB Jovem, o grande desafio para o jovem advogado, que vai ao mercado e que precisa de um apoio e como fazer, como trabalhar esses desafios. E o nosso querido deputado Munir Neto, pela segunda vez aqui no nosso programa, que preside a Comissão de Direito da Criança e do Adolescente e da Pessoa Idosa também, e que tem uma larga experiência na área social, pelo seu trabalho em Volta Redonda e que tem contribuído aqui na Assembleia Legislativa com várias iniciativas nesse campo. Bom, deputado Munir, eu disse no primeiro bloco que tem uma pergunta aqui pendente e eu vou repeti-la, para que o senhor possa trazer aqui as suas considerações. Um em cada cinco brasileiros de 15 a 29 anos não estuda nem trabalha. Como fazer com essa juventude, deputado, a partir da sua condição de parlamentar, autoridade do Estado do Rio de Janeiro? Amigo, essa também é uma preocupação muito grande nossa, né? Carlos Nicodemos, doutora Lívia, isso nos afringe muito. Por isso a gente vem trabalhando muito que a gente consiga melhorar essa situação. A gente acompanha que as crianças e os adolescentes chegam no final do ensino fundamental e muitos não vão para o ensino médio, por vários motivos, né? Por isso a gente vem tentando que todos participem do ensino médio, né? Que é uma obrigação do Estado e o Estado vem cumprindo a sua obrigação, oferecendo vagas em todas as cidades, todos os municípios do Estado. E eu estou trabalhando, fazendo leis para que facilite essa questão dos jovens. Nós fizemos uma lei que já foi aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Cláudio Castro, que é o Cartão do Saber, onde todos os alunos do ensino médio vão receber um cartão com valor pré-determinado pelo Estado e eles vão poder comprar qualquer tipo de livro, não sendo exigido livro técnico, de matemática e português, os livros de leitura, podendo ser até de histórias. O livro que ele quiser, com isso, vai poder melhorar a qualidade de vida dos estudantes do ensino médio. Nós montamos uma frente parlamentar do audiovisual onde nós estamos trabalhando para que a gente consiga levar o audiovisual também para o interior do Estado do Rio de Janeiro e oferecendo cursos gratuitos de audiovisual e capacitando essas pessoas para poderem se preparar para entrar no mercado de trabalho. Eu acho que a gente precisa capacitar os jovens para poderem entrar no mercado de trabalho. Quem não quiser seguir na questão do estudo tem condições de fazer o supletivo, mas nós estamos fazendo também audiências públicas sobre o primeiro emprego, bem no início do meu mandato eu fiz, vou fazer outras para ver o que o jovem... Nós temos que também ouvir os jovens, Carlos, porque eles é que sabem o que eles querem. Não adianta a gente também inventar muita coisa e isso não for o desejo dos jovens. Então, precisamos dar qualidade no ensino e ajudá-los a terem gosto pelo ensino médio. Então, esse projeto do Cartão do Saber, com certeza, é um benefício onde eles vão poder aproveitar a questão de poder comprar livro e poder ler, melhorar a leitura deles. A questão do audiovisual também, já estamos contactando com vários institutos que mexem com isso para levar para o interior do Estado também o audiovisual. Muitas pessoas, adolescentes e jovens, querem mexer com isso, mas não têm condições de sair da sua cidade ou de pagar um custo muito caro. Então, a gente quer levar isso gratuitamente. Só para você ter uma ideia, na época eu fui secretário, Carlos, nós em Volta Redonda temos 35 CRAIs, 35 centros de referência da assistência social. A Volta Redonda é a cidade do país que tem o maior número de CRAIs por número de habitantes. Em todos eles, a gente faz cursos para jovens de capacitação, tanto para o emprego, como cabeleireiro, garçom, cursos de pedreiro, para quem quiser entrar nessa área, ser raleiro, soldador, computador, informática. E também estamos fazendo parcerias com o Senai, Senac, fundações, para que a gente possa incluir o jovem no mercado de trabalho capacitando. Muito bem, muito bem, deputado. Bom, e aí falando daquele jovem que estudou, que teve oportunidade de estudar, optou pelo direito, retirou a carteira da OAB e vai então para o mercado de trabalho. Bom, o Dia Internacional da Juventude é muito significativo para esse jovem advogado, porque ele fala dos cliques e o progresso. Então, doutora Livre, os grandes desafios, por exemplo, digitais, hoje, de uma justiça totalmente automatizada, uma justiça online, e que bota o advogado jovem para fazer o enfrentamento do balcão virtual, do PJE, aquelas siglas que vão se criando em torno de um modelo de justiça, que para o jovem acaba assustando um pouco, né? É, eu na verdade, Carlos, eu nem vejo como um obstáculo. Eu acho que isso dialoga muito com o jovem advogado, porque ele está muito acostumado com esse mundo digital. Eu acredito que quando ele sai, pega a sua carteira e vai para o mercado de trabalho, existem outros obstáculos que não esses do juízo 100% digital, por exemplo. É muito mais a inserção no seu primeiro, na sua prospecção de clientes. Uma outra questão também que a gente debate muito na comissão, a dificuldade, a necessidade de entender o marketing jurídico, entender que a advocacia não pode ser mercantilizada, a gente não pode falar em venda da advocacia. Então, a gente precisa, de certa forma, trabalhar com esse jovem advogado essa necessidade de entender, e por isso a gente tem um tribunal de ética muito atuante na nossa OAB, a gente tem ali o nosso presidente Carlos Alberto sempre em diálogo com a jovem advocacia, porque a gente precisa que esse jovem advogado utilize as redes sociais, consiga entender esse mecanismo digital, mas com sabedoria, com técnica. Ele precisa saber o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, por conta de todos os provimentos que a gente tem no nosso Conselho Federal. Então, na minha visão, enquanto presidente da Comissão Jovem da OAB Rio hoje, é capacitar esse jovem advogado fazendo com que ele entenda o que ele pode e o que ele não pode fazer dentro do mundo digital, dentro dessa era digital. Porque pelo jovem advogado pode tudo, ele sabe tudo, ele sabe mexer. E hoje a gente tem uma interlocução com a presidente da Comissão da Pessoa Idosa, a doutora Fátima Hietti, em que o jovem, da Comissão Jovem, ajuda os membros da Comissão da doutora Fátima, para a gente criar não só o respeito entre as gerações, mas a interlocução, que para mim é muito importante. E aí a gente tem um jovem advogado, auxiliando em tudo que toca a era digital, e o meu desafio enquanto presidente é dizer a eles, olha, é bacana, vocês sabem, mas a gente tem uma limitação e a gente precisa entrar numa outra interlocução, na interlocução do Tribunal de Ética. A gente precisa saber o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Tá, falou da questão da idade, do etarismo, que é o desafio da nossa sociedade, eu queria falar da questão de gênero, da mulher na juventude. Então, é possível dizer, por exemplo, que para o jovem iniciante advogado é difícil, mas para a jovem advogada, mulher, é mais difícil? Muito mais, eu vou acrescentar. Para a mulher, jovem, preta, pior ainda. Então, assim, é um cenário que a gente precisa lutar a cada dia. Na comissão a gente tem esses debates mensais sobre isso. Hoje a comissão é composta de 85% de jovens, mulheres jovens advogadas. A gente tem essa preocupação desse destaque, a gente precisa entregar o prestígio à jovem advocacia, porque, como bem o nosso deputado falou, é o futuro. Quando o nosso deputado diz que a gente precisa escutar mais os jovens para saber exatamente o que ele quer, é uma pauta também da nossa comissão. Eu reúno ali jovens, como eu falei, de várias subseções para eu entender a realidade de cada uma delas e saber o que eles querem, quem eles querem. A gente é muito preocupado com essa comunicação assertiva. Não adianta eu montar um projeto em que eu vou colocar pessoas, ainda que sejam amigos meus, que não comuniquem com o jovem advogado e não seja aquilo que o jovem advogado precisa e quer naquele momento. A pauta de gênero é uma pauta que a gente sempre levanta, a gente sempre conversa, a gente está organizando para o próximo dia 29 de agosto o primeiro congresso estadual da jovem advocacia. Vai acontecer no Vivo Rio, aqui próximo do centro do Rio de Janeiro. vai ser um dia inteiro de palestras voltadas totalmente para o público jovem. E quando a gente conversou, a gente começou a mapear a organização, a gente viu que a gente tinha 95% de mulheres jovens ajudando na produção. E aí eu olhei para elas e falei, nossa gente, vocês estão vendo como nós somos capazes, como unidas a gente consegue expor ali, mostrar o nosso trabalho. E, obviamente, antes do congresso acontecer, a gente já está tendo o prestígio do nosso presidente Luciano e da nossa vice-doutora Ana Tereza. Então, eles abraçaram o projeto como se deles fossem também. Bom, deputado, nós falamos aqui de uma questão de gênero na advocacia, dos desafios da jovem mulher advogada no mercado de trabalho. E aí a nossa produção apurou, deputado, que tramita aqui na nossa casa parlamentar, na LERJ, um projeto de lei a respeito sobre as estatísticas, o tratamento das estatísticas sobre homicídio e feminicídio na juventude. O feminicídio na juventude, deputado. Tem indicadores que apontam que essa violência é muito aguda na mulher jovem. Como trabalhar isso na sociedade, no aspecto cultural, no aspecto das políticas públicas? Carlos, com certeza, só em políticas públicas voltadas para a juventude, na assistência, na cultura, no esporte, na educação, nós vamos conseguir resolver essa questão. Quando a gente fala do aluno que encerra o ensino fundamental, é claro que a gente torce que ele faça o ensino médio e entre para uma faculdade. Mas tem uma grande parcela dessa população que não consegue continuar no ensino médio e muito menos chegar na faculdade. Com isso que a gente tem que dar essas opções para ele, com capacitações e com cursos técnicos. Fortalecer a FITEC, que a FITEC esteja em todo o estado do Rio de Janeiro, oferecendo cursos técnicos. A gente fazer capacitação, parcerias com o 5S, com o Senai, Senac, SESTE. Essa é uma questão muito importante. Só assim nós vamos conseguir cessar essa questão da violência contra a juventude, e essa juventude normalmente, na maioria das vezes, negra e pobre. Isso nos deixa muito preocupados realmente. Muito bem, deputado. Olha, a gente vai chegando aqui no final do nosso programa. Eu queria passar a palavra para a minha colega, doutora Lívia Madeira, parabenizando-a pelo dia 11 de agosto, dia do advogado, e a gente aqui debatendo a juventude na advocacia. Falar um pouquinho sobre esse congresso, convidar todos aqueles que nos assistem para participar, e depois para o deputado para dar a sua saudação final. Bom, quero agradecer e dizer que o congresso vai acontecer no dia 29 de agosto, no Vivo Rio, o primeiro congresso estadual da jovem advocacia. A OAB, através das suas plataformas, vai disponibilizar vagas a partir de quarta-feira. A gente já teve um primeiro lote. A gente vai ter um segundo lote na próxima quarta-feira. Vão ser seis painéis o dia inteiro, dia 29, lá no Vivo Rio. Quero agradecer, quero deixar uma mensagem para os jovens advogados e advogadas, dizendo assim que a gente está, e pelo que eu vejo na nossa comissão, a gente está saturado de advogados influentes e a gente está carente de referências. A gente precisa alcançar e aí uma conscientização do jovem advogado e da jovem advogada de buscar por referências. Chega do clique daquela pessoa que vai te ensinar em cinco minutos o direito internacional e busque por referências, por pessoas com uma estrada sólida, sem te estude, porque a técnica é o mínimo que você pode ter nesse momento, nesse recorte do seu início da advocacia. E aí depois, com a ajuda da OAB, com a porta aberta que a nossa presidência deixa, certamente você vai galgar um caminho muito proveitoso e muito bom na advocacia. Muito obrigado, doutora Lívia. E agora o nosso deputado Munir Neto, então, para as suas considerações finais. Primeiro, agradecer a você, Carlos do Podemos, por ter me convidado mais uma vez de participar desse programa tão enriquecedor. Parabenizar a doutora Lívia Madeira pelo que ela conversou conosco. Realmente, tudo é veracidade, tem que ser colocado em prática. Agradecer a todos que nos assistem. Falar que, nesse ano, ano passado, em 2023, teve a questão da emenda impositiva. Primeira vez que na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tem as emendas impositivas. Eu destinei uma verba, mais de 500 mil reais, para que se implante em volta redonda uma unidade especificamente para a juventude na questão da tecnologia. No começo do nosso mandato, também naquela onda da violência, reuni pesquisadores da PUC, professores, mestrados, doutorados, onde nós discutimos a questão da violência nas escolas e fizemos uma carta e apresentamos ao governador Cláudio Castro e à secretária de Educação, Roberta Barreto. Quer dizer, a gente vem trabalhando muito nesse sentido. Eu queria colocar não só a comissão da criança, do adolescente, da pessoa idosa à disposição de todos e colocar o meu mandato também à disposição de toda a juventude do Estado do Rio de Janeiro. Amigo, muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado, deputado. Bem, o nosso programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil e da Alerje, aqui a TV Alerje, vai chegando ao fim. Tratamos hoje do Dia Internacional da Juventude, o dia 12, que tem aí o desafio, nesse ano, como nós trouxemos aqui, de nós fazermos dos cliques ao progresso. Percursos Digitais da Juventude para o Desenvolvimento Sustentável. Aí trabalhando os ODS, que é muito importante para todos nós. E fechamos esse programa com a participação de duas autoridades nesse tema. Primeiro, a nossa querida deputada, doutora Lívia Madeira, advogada, presidenta da OAB Jovem da nossa Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, e o deputado Munir Neto, que preside a Comissão da Criança e do Adolescente. Encerramos aqui, mas voltamos com mais temas no Rio Sem Fronteiras. Um abraço.